E a ué jirei o... E a ué jirei o... E a ué jirei o... E a ué jirei... E aí 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 Tu é Vraiment Vivante Personne N'est comme De toi Tu es Vraiment Vivante Oh Personne N'est comme De toi E aí 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 Tu és o rei, Yahweh Jai, tu és o Tout-Puissant, tu és vraiment vivant, personne n'est con. Tu és vraiment, personne n'est con. Tu és ma provision, Yahweh Jai, tu és ma providence, Yahweh Jiré, tu és mon bouclier, Yahweh Jiré. Tu és ma protection, Yahweh Jiré, tu és mon assurance, Yahweh Jiré. Tu és mon repentant, Yahweh Jiré, tu és le Tout-Puissant, Yahweh Jiré. Tu és le Roi des Rois, Yahweh Jiré. Tu és o rei, tu és o rei, tu és o rei, Yahweh Jiré. Yahweh Jiré, Yahweh Jiré. Yahweh Jiré, tu és o rei, tu és mon âme, personne n'est con. Person, tu és mon âme, 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 personne n'est con. Yahweh Jiré, Tu és mon âme, tu és mon âme, tu és mon âme, haunted, Yahweh Jiré. Eu adoro você Não importa Você é realmente vivante E pessoas, pessoas que não estão de novo Pessoa, pessoas que não estão de novo Poussa gris de joie, Pouya Wajire Passem bem do que isso, Pouya Wajire Aleluia, Aleluia